Fala galera, beleza? Tudo bem? Rodrigo Borges aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rede ASI na continuação desse assunto, essa rede SensorBuds, que é novidade aqui no canal. Eu quero mostrar pra vocês como diz o título do primeiro slide que vocês estão vendo, como fazer leitura escrita através da rede ASI com o CLP da Siemens S7300. Um exemplo básico, simples, mas assim como todos os outros vídeos que eu coloco aqui no canal, eu quero apresentar alguns conceitos, então quer dizer, o aprofundamento no assunto vai ficar com vocês aí, pra continuar buscando o material, se aperfeiçoando e vocês conseguirem desenvolver seus próprios projetos. Mas aqui eu quero apenas dar o primeiro passo, beleza? Então vamos em frente. Pra criar um projeto de rede ASI com o S7300 da Siemens, eu vou precisar de uma CP, tá? Que será um módulo de comunicação ASI que eu vou conectar junto no barramento da CPU. Porque só com a CPU eu não tenho como administrar esses dados da rede ASI. Eu preciso desse mestre. Aqui no nosso exemplo, eu vou estar usando aqui uma CP3432, tá? que vai ser o meu mestre da rede ASI e vai fazer essa interface com a minha CPU, beleza? Uma coisa importante que eu tenho que decidir quando eu vou fazer esse meu projeto com a rede ASI é qual tipo de escravo que eu vou usar, tá? Eu tenho aqui pelo menos três tipos de escravos que eu posso usar aqui na CP4CP. Eu tenho o standard, ou tipo A, que é um escravo do tipo comum, é o mais usado. É o tipo binário, que ele vem através da periferia de entrada e saída do processador central do PLC, beleza? Eu tenho do tipo B, que ele também é leitura e escrita binária. Só que eu vou usar blocos de função pra configurar a troca de dados com ele. E eu ainda tenho um terceiro, que apesar de não ser tão comum, também é possível. Que é o escravo ASI analógico. Pra leitura e escrita mesmo usando blocos de função. No nosso exemplo aqui, eu vou mostrar o standard, que eu falei que é o mais usado, né? O mais simples. E é o que normalmente tu vai encontrar por aí, beleza? Então, definindo isso, a gente pode dar continuidade ao nosso projeto. Aqui, eu estou mostrando pra vocês mais ou menos como é que funciona essa comunicação, essa troca, né? O primeiro desenho aqui é a CPU, que seria o nosso S7300. Aqui no meio nós temos a CP, que é o nosso mestre ASI. E aqui na direita nós temos os escravos ASI. Três escravos aqui no exemplo. Como é que funciona essa troca? Os escravos da ASI, eles enviam e recebem informações da CP, tá? Através do cabo da ASI lá. E aí essa CP que está ligada no barramento junto com a CPU, ela recebe e envia comandos de periferia com a CPU, tá? Então, tipo assim, eu leio aqui no escravo, uma entrada do escravo, aí vai pra CP, essa CP vai e manda essa leitura pra CPU, tá? Através dos endereços aqui que nós vamos ver como é que se configura. Aqui na foto está em alemão, mas é como se fosse PIW aqui e aqui PQD, por exemplo, tá? Eu vou mostrar pra vocês que também nós trabalhamos aqui com Word e Double Word na ASI. Vamos seguindo aqui que a gente vai entender melhor. Vamos lá, atribuição de bits da ASI. A CP, ela atribui 4 bits, que nós chamamos de 4 bits de nibble, tá? Pra cada escravo standard que está ligado no cabo ASI. O PLC, ele acessa esses nibble com a escrita, dados de saída do escravo, e leitura, dados de entrada do escravo. Dessa forma, você também pode ativar escravos bidirecionais de entrada e saída. Algumas informações importantes aqui sobre esse nibble. Na hora de configurar lá, vocês vão reparar que o primeiro nibble, ele é reservado, tá? Tanto na entrada quanto na saída. Esse da entrada, ele tem uma explicação que ele é reservado pra essa FCASI 3422. Mesmo quando ela não é usada, ele ainda fica reservado como status da palavra, tá? E aí ele fica a cada 2,5 segundos mudando entre esses valores hexadecimais aqui. 8H e EH, tá? E como eu falei aqui, o primeiro nibble da saída também é reservado. Sim, isso aqui não é... O importante é saber que ele não vai ser usado. Nem o da entrada, nem o da saída vai ser usado esse primeiro nibble, beleza? Vamos passar aqui pra configuração do hardware. Aqui, a foto do hardware que eu configurei, é bem simples. Um rack com uma fonte, 307 aqui, 10A. Uma CPU 315 2P NDP. E aqui, que é a CP que eu falei, você coloca a CP 3422 aqui da ASI no projeto. Eu quero que vocês atentem aqui pra baixo, onde mostra o endereçamento dela. Assim como lá na rede Profibus, que eu também mostrei, toda vez que você atribui um objeto lá, um componente da rede Profibus, ele te dá um endereço. Aqui na ASI também te dá um endereço de periferia, ó. Aqui, eu coloquei no REC 4, no slot 4 do REC 0. E ele me atribui esse endereço de início aqui já de 256, tanto pra entrada quanto pra saída. Eu vou mostrar pra vocês que dependendo do slot que você coloca aqui, pra você botar no 5, 6, 7, ele vai me atribuir endereços diferentes. Isso já vem automático, tá? Eu vou abrir aqui agora no meu projeto que eu fiz aqui no S7, só pra mostrar melhor pra vocês. Aqui, como a gente viu lá na foto, a minha CP 3422, vocês reparem que aqui no endereço de entrada, eu começo aqui no 256, eu vou até o 271, tá? Isso aqui me dá um intervalo de 16 bytes. Com isso aqui, eu vou conseguir ter 31 escravos, tá? Eu vou mostrar isso com mais clareza pra vocês nos próximos slides. E a CP, ela tá aqui, ó. Você vem aqui na árvore de Symantec 300, CP, ela tá aqui. É a ASI interface. Você vem aqui e atribui. Você pode escolher qualquer uma, depende da que você tá usando. A minha é essa aqui, que eu escolhi. Então, só pra gente ficar ligado nisso aqui, o endereço, tá? Vamos continuar aqui nos slides. Como eu falei, a determinação da direção dos endereços vai depender do slot que você colocou. Aqui, eu tenho uma foto mostrando o bastidor. A gente sabe que o slot 1, 2 e 3 não tem como colocar, né? 1 é porque é a fonte, o 2 é a CPU e o 3 é pros módulos IM. Mas do 4 em diante, até o 11, eu posso colocar a CP. E repara que cada slot que eu colocar a CP, o endereço muda. Aqui no 4 que eu coloquei é o 2, 5, 6, que inicia. Se eu botar no 5, é o 2, 7, 2. E aí, até o 11, você vai vendo que vai ficando endereço diferente. Sempre com os intervalos de 16 bytes. E aí, o slot 11 termina em 3, 6, 8. Então, aqui é só a nível de conhecimento você saber que cada slot que você colocar vai mudar o endereço. Essa tabelinha aqui é bem legal. Aqui é um mapa de como fica o endereçamento dos escravos conforme o slot que eu coloquei lá. Eu botei no slot 4 a minha CP. Começa no endereço 2, 5, 6. E aqui vocês veem byte a byte como fica a distribuição dos nibbles por escravo. Então, vamos lá. Aqui, eu falei que a primeira parte aqui é reservada. Essa primeira parte do nibble aqui. Então, do endereço 0 do 256, 256.0.1.2.3, que é os primeiros 4 bits aqui, dele, ele fica para o escravo 1. E a outra parte, esses 4 aqui, é reservado. Não usa. Então, o byte 257. Então, eu começo aqui. Aqui, gente, ele fica de trás para frente mesmo. Mas é como se iniciasse aqui e depois fosse para cá. É meio estranho, mas é assim que funciona na synth. Então, por isso que eu falei que, apesar de ser o bit 7, ele é a primeira parte do nibble. Ah, ele inverte as palavras aqui. Então, vamos lá. O 0 até o 3 é o escravo 1. Então, tudo que eu mandar nesse nibble aqui vai para o escravo 1. Aí, a parte do byte 2, 257, que é o segundo byte. Do bit 4 ao bit 7, vai para o escravo 2. Do bit 0 ao bit 3, vai para o escravo 3. E se vocês forem seguindo a tabela aqui, vocês vão conseguindo mapear o endereçamento de cada nibble que vai para cada escravo. Beleza? Essa tabela é importante. É legal vocês terem isso aqui em mente e até ter para consulta. Porque na hora que você estiver configurando a sua rede, pode saber qual o endereço que você vai estar pegando de cada escravo. Vamos lá. Eu não posso acessar diretamente os bits da rede ASI. Eu não tenho como pegar, por exemplo, aqui e acessar direto o bit 256.0. Não dá para fazer isso. Eu não sou capaz de realizar essa leitura e ser escrita direto por bit. Então, como é que eu posso estar resolvendo isso? Eu vou mostrar para vocês aqui uma forma. Não quer dizer que é a única forma, mas é uma forma usual. Que você pode fazer criando DBs para fazer essa leitura e escrita. Para você conseguir ver o bit mais fácil. Então, aqui eu vou criar duas DBs. A DB10 para as entradas, que seriam as leituras da rede ASI. E a DB20 para as saídas, que seriam as escritas na rede ASI. Para a gente conseguir trabalhar em nível de bit. Aqui eu estou mostrando como eu fiz. Eu vou abrir aqui também no Simatic para mostrar. Aqui em blocos. Aqui eu criei a minha DB10 e a minha DB20. Eu botei como input e output da ASI. Ok? Deixa eu abrir só uma aqui para mostrar para vocês a estrutura. Essa aqui é a estrutura. Essa aqui é a estrutura da minha rede. São 16 bytes. Vocês veem. E aí cada byte aqui ele pega dois escravos. Porque eu uso nibbles, né? Então, cada byte são dois escravos. Aqui eu botei o nome. Ah, 20 é igualzinho. Os mesmos endereços. Você viu que na hora que eu atribuo o endereço lá, o 256. Ficou tanto para a entrada quanto para a saída, beleza? A estrutura é essa aqui. Mostrando mais uma vez na foto. Tá? DB10 e DB20. E aí, como é que eu vou fazer a movimentação para essas DBs? Tá? Como eu disse e repetindo, o acesso aos bits de escravos da ASI não pode ser realizado diretamente. Por que isso? Porque eles são considerados de periferia. Tá? E, portanto, é feito através de instruções de carregamento e transferências no S7. portanto, você pode fazer essa chamada, essa carregamento e transferência, tanto em Word, forma de palavras, como em Double Word, que é a palavra dupla. Beleza? Mas nunca em forma de byte. Tá? Por que isso? Divido as razões internas do sistema. Beleza? Então, como é que eu vou fazer esse carregamento? Eu vou fazer em STL aqui, porque eu acho que fica mais fácil de explicar. Mas não quer dizer que obrigatoriamente tem que ser feito em STL, tá? Você usando a instrução load, que é de carregamento, você pega e carrega API W256. Beleza? API W256 seria o primeiro Word daqueles 16 bytes lá que eu enderecei. Então, eu estou pegando aqui o byte 256 e 257 carregando, tá? Ele carrega aqui para a IW256. Estou tirando da periferia e carregando para a palavra Word aqui. Beleza? Da mesma forma, eu posso carregar 4 bytes de uma vez, usando uma Double Word. Eu uso também o load, aí uso aqui o PID, tá? E carrego para ID256, ok? Vamos lá. Eu posso fazer a mesma coisa para a saída. Aqui eu estou carregando, eu estou pegando aquela palavra lá, né? Estou lendo ela, carregando para mim ler no CLP. E aqui eu posso transferir. Eu vou transferir para aquela palavra, eu uso o T. Então, eu uso aqui o PQW256 para uma Word e o PQD256 para Double Word, tá? Algumas observações têm que ser aqui frisadas. Eu não posso, por exemplo, carregar para um byte. Eu não posso pegar o P&B256 aqui. Isso aqui é errado. Eu não tenho como carregar em byte. O que é permitido? Eu carregar para Word, carregar para Double Word. Outra coisa que não é permitida. Por exemplo, eu sei que aqui a minha Word, a minha primeira Word, começa no 256. Então, ela engloba o byte 256 a 257, tanto na entrada quanto na saída. Eu não tenho, por exemplo, como carregar para o byte 257. Não é permitido você começar a direcionar através de números ímpares. Se eu sei que ela começa no 256, eu não posso pegar a outra metade e começar no 257. Aqui, no caso, eu terei que carregar para PQW256, tá? E aqui, mais uma vez frisando, eu também não posso transferir para byte. Da mesma forma que eu não posso carregar para byte, eu não posso transferir para byte. Beleza? Outra coisa que não é permitida. Eu não posso fazer a leitura de byte direto da palavra. Aqui, eu botei 304 simulando como se, em vez de eu tivesse começado lá no slot 4 pela 256, eu tivesse começado em outro slot, que começaria no 304. Eu não posso começar lendo um byte da palavra. Por exemplo, aqui, se a minha palavra de controle lá começasse no 304. Eu não posso ler o i304.0 dessa palavra. Não é permitida a leitura direta do escravo. Da mesma forma, não é permitida a escrita direta de um escravo. É por isso que nós criamos a DB. E aí, como é que a gente vai fazer no nosso caso? De acordo com a configuração de hardware que nós fizemos, tá? Para ser capaz de acessar o bit de cada IO dos escravos ASI configurado, tendo em conta que os blocos de dados DB10 foram preparados para a leitura das entradas ASI e o DB20 para a escrita dos escravos, o programa para carregamento e transferência de bits de todos os escravos standard será... Eu vou pegar, eu vou carregar a minha PID256. Então, eu estou carregando lá a minha palavra. A minha primeira palavra lá. Minha primeira Double Word, na verdade, né? Do... que eu configurei na rede ASI, tá? Estou carregando aqui para a ID256. E aí, eu vou transferir isso que eu carreguei aqui para a minha DB10, DBD0. Então, aqueles primeiros 4 bytes lá, que é o 256, 257, 258 e 259, eu vou transferir lá para a minha DBD a partir do zero. Então, vai ser o 0, 1, 2, 3. Então, esses 4 bytes daqui vão jogar para cá. E aí, eles estando aqui na DB, na DBD0, eu consigo trabalhar com os bits dele no programa. Beleza? Da mesma forma, ó. Eu pego o segundo Double Word, 260, que transfiro para a DB10, 4. Por que 4? Porque aqui eu usei o 0, 1, 2, 3. Então, aqui tem que começar no 4. E aqui no 8 e aqui no 12. Feito isso, eu peguei os 16 bits da palavra. E agora, como é que eu faço na DB20? Na DB20, eu vou carregar, né? Ao contrário. Aqui, eu comecei pegando lá a palavra da ASI e carregando para dentro da DB. Transferindo. Eu fiz o carregamento da palavra e transferi para a DB. E aqui na escrita da DB20, eu faço ao contrário, né? Eu carrego o valor que eu coloquei na DB e transfiro para a saída lá que vai para a ASI, que é a PQD. Então, ó. Eu carreguei aqui o valor que estava na DB20 e DBD0, que são os primeiros 4 bytes. Vamos lá. Através da programação, eu coloquei esses valores lá na DB. E aí, eu vou transferir esses valores para o meu endereço que vai jogar lá na saída da ASI. Que começa no PQD256. Então, galera. Aqui, ó. Depois eu vou seguindo no 4, no DBD8 e no DBD12. Tá? É dessa forma aqui que eu faço o meu carregamento. Ó. No programa, vai ficar exatamente assim, ó. Eu abri aqui, ó. Minha OB1. Ok? Na OB1. Eu fiz exatamente isso que eu falei para vocês, ó. Aqui, eu comecei a fazer as entradas, que seriam os inputs da ASI. PID256. Carregando ela e transferindo para DB10. Tá? E aqui, a segunda, são as saídas da rede ASI. São os outputs. Eu carreguei os dados da DB20 para o PQD256, por exemplo. Iniciando. Beleza? Aqui, depois, eu criei uma FC1, que eu chamei aqui. Que é onde eu vou trabalhar com esses dados da DB agora. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Beleza? E aí, ó. Vamos lá. Vamos dar um exemplo utilizando o primeiro escravo da rede ASI. Aqui eu tenho o módulo ASI. Tá? Esse módulozinho aqui, ele vai trocar dados lá com o meu mestre da rede ASI. Então, aqui eu posso ligar sensores, contatores, botão de MRN, coisas comuns. Tá nele. Tá? E aqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho aqui duas entradas, que é o IN1 e IN2. E duas saídas. Output 1 e Output 2. Lembrando que eu estou usando o meu primeiro nibble, né? O meu primeiro nibble é o 2560, 2561, 2562, 2563. E aí, esses endereços, eles correspondem a essas DBs aqui, ó. O DB10, 0.0. DB10, 0.1. E aqui nas saídas eu vou usar DB20. Então, é DB20, 0.2. DB20, 0.3. Beleza? Então, aqui no exemplo eu tenho, ó. No 0.0 eu tenho uma emergência. No 0.1 eu tenho um sensor indutivo. No 0.2 eu tenho um sinaleiro, uma lâmpada. E no 0.3 eu tenho um contator. Tá? E aqui é o programa que eu desenvolvi no S7. Tá? O que que eu fiz? Eu peguei aquele bit lá, ó. Na primeira linha aqui. Seria um exemplo como se eu estivesse ligando um motor, por exemplo, tá? Então, essa saída aqui do contator motor da rede ASI, ela habilitaria um contator lá pra poder ligar um motor, um exemplo. Então, aqui eu botei um botão liga, um botão desliga. Aqui na série eu botei como se fosse a emergência, que também tá aqui na ASI, ó. Seria o 0.0. Então, ó. Reparem no bit que eu peguei, ó. DB10, DBX 0.0. Então, é o primeiro bit, tá? Daquele nibble lá da 256. Então, esse cara aqui, ele tá pegando... Ele tá pegando lá a informação que vem lá da... Do terceiro bit lá. Do... Quer dizer, do... Primeiro bit do escravo 1. Beleza? Que é o bit 1 do escravo 1A, que é esse cara aqui, ó. Emergência. Então, vai ter um botão de emergência ligado aqui. Quando o cara apertar, ele vai sinalizar aqui. Através da... Daquela leitura que a gente fez pela OB1. E aqui, quando tudo isso aqui estiver dando condição 1, o... Na DB20, o bit 0.3, ele vai ativar. Então, quando ele ativar e eu fizer aquela transferência lá, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa alt 2 aqui e ligar. Que seria colocando o contator dentro. Beleza? E aí, outra coisa que eu peguei, ó. Por exemplo, esse bit aqui na DB10, que é a leitura. O bit 0.1. O que esse bit 0.1 está fazendo? Ele está pegando a leitura de um sensor indutivo. Então, toda vez que esse bit aqui, ele receber essa leitura, é porque lá no escravo 1, lá no... No bit 1 do escravo 1, ele está recebendo a leitura. Ele está transferindo para DB. Lembra que a gente fez essa programação aqui, ó. Então, ó. O 256, eu carrego e depois transfiro para DB10. Então... Então, aqui, ó. Ele vai estar recebendo aquela leitura. Então, aqui eu coloquei um contador. Para cada vez que esse sensor... Como se fosse, imagina uma esteira. Ele está passando um produto na esteira e ele está contando. E aí, esse cara está recebendo o sinal aqui, ele vai contando. Depois, eu coloquei aqui no comparador. Para quê esse comparador? Para quando ele chegasse em um valor, que eu determinei como 10, ele bota esse outro bit. Quem é esse outro bit? Esse DBX 0.2. Ele é o sinaleiro. E esse sinaleiro, ele corresponde à saída da ase. Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar esse dado aqui da DB20. E depois vai transferir lá para a saída da ase. Para escrever na ase. Valeu, galera? Bom, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Depois, assistam o vídeo novamente, se ficou alguma dúvida. Mas, assim, eu fiz algo bem simples para tentar mostrar um conceito para vocês. Porque tem outras formas de fazer. Tem os outros tipos de movimentação com blocos. Mas, essa é uma forma prática que eu achei simples. Que dá para vocês terem o primeiro conceito de saber como é essa busca dos endereços da rede de ase. Como eu fazer para escrever e ler um dado que vem da ase. Usem aquela tabelinha que eu botei lá para vocês dos endereçamentos. Aquilo facilita muito a vida da gente. E, se você gostou do vídeo aí, dá uma força para o canal. Curte, divulga aí. Entendeu? A gente está sempre tentando fazer conteúdo de qualidade aqui para vocês. Coisas que realmente você não acha, né? Não é uma informação fácil. Ainda mais para quem mora longe dos grandes centros. Fica difícil, né? Ter esse conteúdo. E a gente sabe também que cursos dessa área são caros. Então, o meu objetivo aqui com esse canal é tentar difundir um pouco o conhecimento, né? Eu sei que eu não sei muito mais aquilo que eu sei. Eu estou tentando passar de coração para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aí, galera. Um abraço e até mais.